Nelson Pelegrino e depois Cabo Sabino. Senhor presidente, queria que fosse divulgado na voz do Brasil, nos análises desta casa, uma moção que agora apresento pela passagem dos 33 anos do município de Jussari. Quero cumprimentar toda a população de Jussari, o prefeito Antônio Valente, a Câmara Municipal, na frente dos vereadores Gideon, Luciano e todos os outros que nomeiam aqui nessa moção e parabenizar Jussari pelos seus 33 anos. Temos lutado para buscar recursos para a saúde e outras áreas. Também anunciar que agora às 15h30 vamos ter o lançamento das frentes parlamentares mistas em defesa da Petrobras, com a campanha O Petróleo é do Brasileiro. E essa frente parlamentar, não só a defesa da Petrobras, mas como também acaba colocando a questão contra a privatização da Eletrobras, contra o desmonte que está acontecendo com o Correio Brasileiro, essa iniciativa de fechar 500 agentes, demitir 5.100 funcionários, o Correio que tem um monopólio postal no Brasil. Então eu quero aqui me manifestar, queria que fosse divulgado na voz do Brasil também essa fala minha, contra a privatização da Eletrobras, contra a privatização da Petrobras e contra a privatização dos Correios. E vamos divulgar na voz do Brasil. Valdemar Cabo Sabini e depois Valdemar Pereira.